Olá, boa tarde, começando mais uma edição do Radar, mais uma não, uma edição especial E o programa de hoje tem um programa que já tem mais de 20 anos, vamos falar assim do Radar Tenho o prazer de apresentar essa banda que comemora 30 anos de existência Então o Radar ali acompanhou, os caras já estavam na luta Mas o Radar sempre acompanhou os replicantes Então hoje um programa dedicado a eles, especial com... Já vamos de som com replicantes então, bora lá, pouca conversa Tamanho nunca foi documento, cabelo nunca foi documento Jaqueta nunca foi documento, idade nunca foi documento Vem cá menina, vem, me sente que é um cara experiente Sempre é conceito da sociedade, a tua mãe vai ter uma vontade Não liga dos colegas de faculdade, vem ver o que é o homem de verdade Vem cá menina, vem, me sente que é um cara experiente Vem cá menina, vem, me sente que é um cara experiente Vem cá menina, vem, me sente que é um cara Herausforder Vem cá cleaner, vem, me sente que é um cara Vem cá menina, vem, cara Vem cá menina, vem, 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 vem Vem cá menina, vem, vamos fazer a frase Camanho nunca foi documento, cabelo nunca foi documento Jaqueta nunca foi documento, idade nunca foi documento Feita menina vem e sente o carro mais perente Sempre você que dá a sociedade, a tua mãe vai queimar vontade Não liga dos colegas de faculdade, ele é o meu homem de verdade Vem cá menina vem e sente o carro mais perente Vem cá menino vem e sente o carro mais perente Camanho, cabelo, jaqueta, dinheiro, tamanho, cabelo, jaqueta Idade, os replicantes começam aos 30 Beleza então, irmãos Heinz, Cláudio, Heron, Kreber e Júlia Grande Júlia Tudo bom? Tudo beleza Pô, vou falar com esses guris aqui, tipo, 30 anos fazendo, mandando ver nesse som, cara Tipo 30 anos que a gente teve aqui nesse estúdio aqui, gravando o princípio do nada Pô, e a gente tem, a gente vai passar algumas imagens, a gente tem algumas imagens históricas Muito antigas de vocês, realmente essa caminhada, tipo, a TVE teve pra começo conversa Teve, qual é o outro programa, o Kizumba, né, que mais teve o Parada 30 E tipo, e a galera sempre esteve fazendo som aqui, por isso é bacana estar com vocês Estou falando antes também, que a gente teve uma matéria que a gente fez dos 20 anos replicantes Estava lá fazendo com vocês e tal E tipo, dos 20 anos pra cá, dos 30 anos pra cá, cara, como é que é fazer som, cara Fazer punk rock, cara, aqui no Rio Grande do Sul, cara Olha, se não fosse bom, a gente não continuava fazendo, né, cara É legal, é... É o que a gente, como a gente, nós todos sempre... Mais próximo do que eu falei, por favor Outras atividades, né, cara A gente continua fazendo isso aí como diversão, né, como hobby, cara E é bom, é ótimo Estamos sempre tocando aí, né E... mas continua sempre sendo uma questão também Não só de hobby, do lance da música, mas também de resistência e botar umas ideias Ah, sim, claro Pra galera pensar e pongar também, né, cara É, isso aí Sempre, sempre também isso... Pontuou a banda, assim, né De não se dizer muita bobagem, né, cara Pelo menos dá a tentar botar uma real na cabeça da gurizada aí, né Que... tá precisando, né, cara Tá precisando Porque, mal, cada vez a gente é mais inundado por bobagens, né E coisa ruim na mídia, né É, cada vez a gente lê menos, né Cada vez a gente vê... É Joga mais videogame e lê menos livros Pô, ele... e tem... e dependendo do videogame que tu joga Às vezes tu tem mais argumento, mais construção Que às vezes muita coisa tu vê na própria TV, assim também, né, cara Exatamente, é, esse é um problema também Eu acho que a gente tem muita informação E a gente não nem lê essa informação que a gente acessa, né Assim, acho que... é engraçado isso Como a gente não precisa mais guardar as coisas Porque é só botar no Google o que tu acha, né Tu não precisa saber porque se tu precisar saber tu vai lá e busca Assim, acho que é... É, o problema é não faltar luz, né Léo, tem as baterias agora, essa coisa toda Cara, Júlia, pra ti, cara Pô, uma banda com 30 anos Tu tem quantas de idade, né Vou fazer 32 Pô... Eu... é porque o aniversário oficial do Sepplicante é em maio, né Eu faço 32 em março Eu sou um pouquinho... eu sou dois anos e um pouquinho, mas... Mais velho, né, que o replay Que o show... que o primeiro show, né Que a gente comemora a partir da data do primeiro... Sepplicante de maio foi o primeiro show Então, eu sou dois meses... dois? É... E foi onde esse primeiro show? Foi no ocidente Ah, ontem, uma ligação, viu? Tem ligação com a menina, de alguma forma Sim, eu acho que nesse show que tu estavas, né É, dizem que eu tava lá dormindo em duas cadeiras, né Então, tá aí, ó, essa é a clássica história, tipo, não, acompanha Replicantes há 30 anos Sim, eu acompanho, sim, isso é verdade, Jamel Sempre foi minha banda favorita, eu tô muito feliz Já vai fazer oito anos que eu tô na banda e... E a minha banda é preferida, eu sinto falta de estar no público Então, com certeza eu vou pro meio do povo pra ver o Gerbazi, a Lully e o Wander cantando Daqui a pouco também, o Gerbazi e a Lully fazem participação aqui no Radar também E pra recordar, a gente usa alguns clipes também com o Wander, que não vai estar aqui hoje Mas, como eu falei, importante é a música, então chega de papo mais, mais som, bora lá Não tem refrão, nem verso forte, nem é muito punk rock pra tocar em sua norte Se falo muito, me odeio, difícil que essa é a tortura Caso todo o meu dinheiro, ando sempre dura Em casa eu me deprimo, na rua eu me aborreço É muito fácil fumar e beber, difícil é fazer acontecer Não tem refrão, nem mistro brilho, é tudo ressarcal, tudo sem brilho Não tem refrão, nem verso forte, nem é muito punk rock pra tocar em sua norte Se falo muito, me odeio, difícil que essa é a tortura Caso todo o meu dinheiro, ando sempre dura Em casa eu me deprimo, na rua eu me aborreço É muito fácil fumar e beber, difícil é fazer acontecer Não tem refrão, nem mistro brilho, é tudo ressarcal, tudo sem brilho Não tem refrão, nem verso forte, nem é muito punk rock pra tocar em sua norte Não tem refrão, nem mistro brilho, é tudo ressarcal, tudo sem brilho Não tem refrão, nem verso forte, nem é muito punk rock pra tocar em sua norte Não tem refrão, nem mistro brilho, é tudo ressarcal, tudo sem brilho Não tem refrão, nem verso forte, nem é muito punk rock pra tocar em sua norte Pois bem, agora vamos direto aos anos 80 Com um clipe lá do nosso acervo, nosso baú aqui do arquivo do radar Roda aí, nicotina, é velho Falam toda pequena, tacitão, é velho O que eu der draw TV、 Jesus sai do cacho, gostei e 6 miles de roste, que eu não me der à cadeia Segundo fucking rock pra tocar em sua norte Andejar Lincoln halls do banheiro ItemSoft, de sucesso,作 configura E a voz do nosso pato Cristo 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 E a voz do nosso pato Cristo